Palavra de Deus pra você, ouça com muita atenção, enquanto você ouvir a minha voz, creia que isso é pra você, vá dizendo, essa palavra é pra mim, escreva, apresente seu nome, apresente seu nome nos comentários e diga, é pra mim, ouça com muita atenção que essas palavras são de cura e profetização. Tem uma palavra pra levantar sobre a tua vida agora, Deus diz pra você se mover diante dele e pra ele, com ele, precisa ter fé, coloca aqui, é a hora de tu recomeçar, recomeçar na tua casa, na tua profissão, na tua família, nas tuas finanças, e olha, quando Deus promete que ele vai te honrar, não significa que vai ser hoje de uma hora pra outra, não, tu vai ver realidade se mudando, pessoas chegando, mas tu tem que se mover, você tem que fazer a sua parte, você tem que colocar o pé que Deus vai dar o chão, você tem que colocar o pé que as coisas vão acontecer, a fé é isso, é você acreditar no novo de Deus, mesmo que tudo ao teu redor pareça que não tem sentido e que não vai dar certo, apresenta aqui teu nome a Deus agora e diz, eu creio, eu creio no meu recomeço, profetize em que área da tua vida tu quer recomeçar, nas tuas finanças, nos teus sentimentos, no teu ânimo, na esperança de um tempo bom, Deus me pede pra eu vir aqui agora pra dizer, nada, absolutamente nada é impossível para ti, mesmo que tu esteja passando pela situação mais desafiadora, pelo problema mais constrangedor da tua vida, se você tem uma promessa, se você tem um sonho, Deus pede pra eu te dizer hoje, nada é impossível pra ti, o mesmo Deus que deu o sonho, ele dá provisão, o mesmo Deus que colocou esse sonho no teu coração, ele vai te dar os recursos, só que tu precisas acreditar, e acreditar significa parar de negligenciar com a tua felicidade, com a tua vida, com o teu ânimo, e parar de negligenciar e fazer hoje o que dá pra fazer, talvez você não consiga fazer tudo o que você sonha, mas existem coisas que dão pra fazer hoje, então no dia de hoje escreve aqui o que dá pra você fazer, tome posse dessa palavra, diga eu vou fazer, escreva seu nome e diga eu vou fazer, neste vídeo você vai descobrir como mudar toda a tua vida, presta atenção agora no que eu vou te dizer, filho, filha, na minha palavra, Mateus 6, 22, eu digo, os teus olhos são a candeia de todo o teu corpo, aquilo que o teu olho vê, aquilo que o teu olho enxerga, é o que vai iluminar a tua vida, você precisa a partir de agora ver como eu vejo, quer transformar a tua casa? Veja a partir dos meus olhos, quer transformar o teu coração? Comece a fazer atitudes como eu faria, agora é o momento de você parar, de querer dizer tudo para os outros e fazer tudo o que os outros te dizem para fazer, e você começar a criar intimidade comigo e fazer aquilo que eu digo para você fazer, quer mudar a sua vida de uma vez por todas? Começa a enxergar o teu futuro como eu vejo, Começa a agir no teu momento presente como eu te direciono, agora é o momento de você tomar posse, coloca o teu nome, deixa eu te abençoar, deixa eu te levantar, agora é o momento de você apresentar o seu nome a Deus e dizer, eu vou ver de jeito diferente esse problema, eu vou começar a enxergar essas adversidades de um jeito novo, eu vou começar a ver as pessoas que estão do meu lado, o que elas significam para mim, eu vou começar a ver o que essas dificuldades estão querendo me falar, em vez de eu ficar reclamando, em vez de eu ficar lamentando, em vez de eu achar que não tem saída, eu vou encontrar a saída que o próprio Deus já disse que há, então toma posse dessa palavra da amém, e diga, eu vou vencer, que assim seja. Deus me pede para eu vir aqui agora para dizer, filha, tem paciência, não fica se punindo por causa dos teus erros, das tuas falhas, perdoe tudo aquilo que você não teve condições de fazer, e o que você não tem condições de decidir ainda, eu mesmo, você lembra, eu perdoei o meu filho pródigo, o que menos me importava ali, era a herança, o que de fato me importava, era o meu filho e o amor que eu tinha por ele, a mesma coisa, eu tenho por ti, e eu peço agora que você se perdoe, eu peço agora que você não fique se cobrando daquilo que você não fez, do que você deixou de fazer, para de dizer, eu perdi o meu tempo, eu não tenho mais tempo, você tem todo o tempo do mundo para fazer aquilo que você tem no seu coração, tome posse dessa palavra agora, apresente o seu nome a Deus, e eu profetizo e declaro que antes do que você pensa e imagina, você vai ter a sua bênção derramada sobre você, sua casa e sua família, Deus me pede para eu falar com a filha que teve uma briga agora com seu companheiro, deixa eu te dizer uma coisa, brigar faz parte da relação, não deixe o sol se pôr sobre essa ira, acalme esse coraçãozinho, reflete sobre tudo que está desalinhando vocês, coloca um propósito para essa relação, está faltando Deus, está faltando amor, está faltando união, parece que cada um está indo para um lado, você não percebe? Ele vai para um canto, você vai para outro? Ele tem um sonho, você tem outro? Chegou a hora de vocês alinharem os sonhos, os projetos, vocês estão juntos ou não estão? Parece que vocês só estão juntos de fachada, Deus me pede para eu te dizer, filha, é o momento agora de você recomeçar, mas recomeça com Ele, recomeça, assim como você tinha amor no início, dá uma segunda chance, apresenta seu nome agora aqui, para que eu possa orar por você, Pai amado, Pai amigo, que essa filha agora, nesse exato momento, possa acalmar o seu coração, e que possa entender que, os relacionamentos, eles não são filme de Hollywood, existe desentendimento, existe briga, existe conflito, mas que nessa relação, Senhor, jamais falte amor, jamais falte Deus, que nesse instante, você diga amém, e que você entregue, o seu relacionamento a Deus, existe uma aliança, entre você, o seu companheiro, e você, o seu companheiro e Deus, que assim seja, amém. Sinal de Deus para você, Ele me pede agora, para te entregar, dois direcionamentos espirituais, poderosíssimos, que vão ser divisores de água, na tua vida agora, está em 1 Thessalonicenses, capítulo 5, o primeiro é orai, orai sem cessar, é preciso que a gente ore sempre, porque existe, um inimigo espiritual, e por mais que você não veja, ele é mais real, do que você pode imaginar, a gente luta, não é contra a carne, e o sangue, mas contra um inimigo, que está exatamente, no mundo espiritual, e esse inimigo, ele tenta contra você, para você achar, que nunca vai conseguir, realizar algo, contra a tua família, gerando intriga, coisas no teu lar, e fazendo com que, tu desconfie do teu Deus, tu pergunte, ai será que meu Deus, não me ouve, será que meu Deus, não me escuta, então tu precisas, orar sem cessar, o segundo direcionamento espiritual, que Deus pede, para eu te dar agora, é que a tudo, tudo, dai graças, e talvez você se pergunte agora, como, como Andres, eu vou dar graça, por ter acabado um relacionamento, como que eu vou dar graça, por ter saído de um emprego, ter sido demitido, como eu vou dar graça, por uma empresa que faliu, por um amigo que se perdeu, por uma porta que se fechou, porque você só conhece, o hoje, o momento presente, mas Deus sabe, sobre o teu futuro, a porta que Deus abre, ninguém fecha, mas a porta que Deus fecha, ninguém abre, então para de tentar querer abrir, uma porta que Deus já fechou, por isso que eu te dou, esses dois direcionamentos, que vem da parte de Deus, para você, ora, sem cessar, e a tudo, dai graças, coloca o teu nome agora aqui, e dai glória a Deus, Deus tem uma mensagem muito forte, para você filha agora, presta atenção, ele te diz, eu estava do teu lado, quando no quarto, você orou e falou, Deus, porque tem sido tudo, tão difícil para mim, a sensação que eu tenho, é que na minha família, eu fui escolhida para sofrer, e Deus te diz agora, filha, eu ouvi tudo o que você falou, agora me ouça, eu jamais, te prometi, que você não teria dor, eu jamais te prometi, que você não passaria por aflições, nem problemas, mas eu te prometi, e te prometo agora, que se tu tiveres, a fé do tamanho, de um grão de mostarda, tu falarás para o monte, saia daqui, para o outro lugar, e ele irá, e agora eu te pergunto, tu tem tido fé filha, coloca tua fé, escreve aqui fé, vai para o dia de hoje, tendo fé, que tudo vai dar certo, coloca uma visão positiva, de futuro, faz o melhor, que você pode hoje, ainda que você possa pouco, ou sinta que possa pouco, eu te ouço, o tempo inteiro, eu te escuto, e por isso, que eu estou aqui, falando contigo agora, para te dizer, eu jamais, te abandonei, eu te amo, com todas as minhas forças, mas eu preciso, que tu tenhas fé, que tudo isso, vai se resolver, declaro teu nome, e diz, eu tenho fé, em nome de Jesus, você está cansada, né, tudo o que poderia ser, do que você poderia fazer, e você não dá conta, porque o dia só tem 24 horas, e daí você fica angustiada, porque você queria fazer tanta coisa, e você não consegue, no tempo, e eu tenho uma mensagem de Deus, para você, enquanto você ficar agitada, Deus não consegue falar contigo, porque Deus não está na agitação, Ele está na calmaria, isso é obra de inimigo, para tirar a tua paz, então agora, apresente o seu nome aqui a Deus, e diga, eu vou manter a minha paz, porque Deus falou, que a paz dele, excede todo o entendimento, eu creio, profetizo na tua vida, que a partir de hoje, o inimigo vai cair por terra, e a paz vai ser lançada sobre ti, você crê, diga amém. Eu tenho uma mensagem muito especial, para ti agora, Ele fala que tua vida vai mudar, de uma vez por todas, quando você entender, que você tem que olhar para frente, olha o tamanho, aqui do para-brisa, e olha agora o tamanho do retrovisor, o teu passado, ele é para você ter de referência, mas ele não pode, determinar a tua vida, porque quem determina a tua vida, é você, a partir do que você faz hoje, e da perspectiva que você tem para o futuro, e Deus manda te dizer, que o futuro é cheio de possibilidade, o futuro é cheio de perspectiva, e porque você está preso no passado, então agora, toma posse do futuro, que Deus quer te apresentar, porque Ele tem milagre, Ele tem promessa, sobre a tua vida, tome posse dessa palavra, e diga amém, transformando os... Uma palavra do próprio Deus, agora para você, Ele diz claramente, filho, você precisa ter consciência das promessas, que eu já coloquei, depositei dentro de você, e para o teu destino, o fato de você não conhecer as suas promessas, faz com que você não consiga acessá-las, não significa que você não as tem, por isso que tome hoje consciência das suas promessas, para que você possa tomar posse de tudo que eu já te prometi, porque eu não sou homem de mentira, e quando eu prometo, eu cumpro, mas o fato de existir promessa, não é o bastante, você tem que conhecer e se mover, dois pontos importantes, conhecer e se mover em direção à promessa, se mova, que à medida que você moverse, eu vou te dar o chão, amém? Coloca o seu nome e dê glória a Deus. Escuta bem sobre essa palavra que eu quero profetizar na tua vida, eu não sei se você já escutou a história de Marta, quando Jesus chega na casa de Lázaro, e Marta coloca Jesus exatamente para o tempo passado, Jesus, se você tivesse chegado antes, o meu irmão não estaria morto, e daí Jesus disse assim, não, eu vou ressuscitá-lo, ele vai viver, e ela joga ele então para o futuro, ela diz assim, sim, na ressurreição dos mortos, ele vai viver, ela esquece que o nosso Deus é o Deus do presente, Deus do presente, se você está aqui agora, entenda, não é aquilo que não aconteceu na tua vida, que te impede de viver o melhor e mais extraordinário do que Deus te prometeu, então toma posse dessa palavra, independente do que te aconteceu, das perdas, das traições, das dificuldades, toma posse dessa palavra agora, não acredita que tua vida só vai mudar no futuro, o teu Deus é o Deus do presente, ele vai começar a agir na tua vida agora, nesse tempo, nesse instante, se você crer, dê amém. Você deu play agora nesse vídeo, porque Deus quer ter um particular contigo, ele diz para você não duvidar, dos planos que ele tem para ti, que você siga adiante, em frente, mesmo que hoje, pareça que você está sozinho, solitário, e que as coisas não estão conseguindo acontecer do jeito que você quer, deseja, imagina. Ele fala que ele tem planos de vitória ao teu respeito, e que ele sabe, aquilo que você precisa e necessita. Então, se existem pessoas que saíram da tua vida, se existem coisas, que ainda não aconteceram, saiba, que existe sim, uma promessa de Deus sobre você, e você tem que parar de duvidar e acreditar mais. Só que nesse caminho, você precisa fazer o que você não fez, para colher aquilo que você sonha. Amém? Obrigado. 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 Obrigado.